Você pode fazer coisas incríveis no interior de um automóvel. No Versalhes 94, a Ford fez muitas. Você pode fazer minha vida completa. A Ford fez muitas. O tempo voa. Use Condor. Entre as medidas tomadas pelo TSE para evitar fraudes, está a redução do tamanho das cabines. Com isso, será mantido em sigilo apenas o voto, sem encobrir o eleitor como ocorria nas eleições anteriores. Também para evitar fraudes, nas eleições de 3 de outubro, serão usadas na votação canetas de tinta azul ou preta pelos eleitores. As juntas apuradoras somente podem utilizar canetas de tinta vermelha. No Entrevista Coletiva desta segunda, o candidato à vice-presidência pela Frente Brasil Popular, Aloysio Mercadante, responde perguntas da equipe Bandeirantes de Jornalismo. Entrevista Coletiva. Apresentação Francisco Pinheiro, nesta segunda, 11 da noite, aqui na Band. Quinte Qualidade. Armários do quarto e cozinha com abertura vertical das portas. Assim você aproveita todos os espaços do seu ambiente. Maior conforto e tranquilidade. E isso também na hora do pagamento. Três vezes sem juros, acima de 300 reais. Cinco vezes sem juros, acima de 1.500 reais. A Bom Tempo estará aberta neste domingo para você ter tempo à vontade. Bom Tempo. Avenida Francisco Glicério 473. Rua Olavo, Vilaque 283, Cambuí. Todas as crianças brasileiras têm os seus direitos assegurados pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, várias vezes estes direitos são violados. Muitos são os casos de graves agressões físicas e morais sofridas por crianças vítimas de sua própria família. A educação se dá através do diálogo e do amor. Com bons exemplos e sem violência. Neste exato momento, todos os cantos do nosso país estão sendo guardados. A segurança e a integridade territorial estão sendo mantidas por jovens que todos os dias protegem o Brasil, mesmo sem aparecer. Você pode não ver, mas nós estamos sempre presentes. Homenagem do Exército ao Dia do Soldado. Tonico e Tinoco, em Coração do Brasil. Os maiores sucessos da dubla mais sertaneja de todos os tempos. Tonico e Tinoco, em Coração do Brasil. Em CD, Cassete e LP. É Poligrã Discoban. Poligrã Discoban. A CIDADE NO BRASIL